Passarinho Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de lançar Tchum 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 No seu ninho dançará Passarinho passará Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir As asinhas sacudim E o rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e o mar Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Tchum 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 Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Tchum 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 Seu biquinho quer abrir As asensas sacudim E o rabicho remexer Tchum 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 Joelhinho vai dobrar Dois saltinhos só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver Seu piquinho quer abrir, as asinhas se afundir, e o rabicho revestir Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer No seu ninho dançará, passarinho passará, alegria de viver Seu piquinho quer abrir, as asinhas se afundir, e o rabicho revestir Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar Pato, zito mais popular Pato, zito, o pato cantou Abre o pico e pando a quebrar A canção do Quá, Quá As patinhas morrem de amor Pato, zito, o pato cantou Pato, zito, o pato cantou Pato, zito, o pato cantou Abre o bico e põe pra quebrar A canção do Quacoá As patinhas morrem de amor Pelo quarto cantor E a patota de curtição A televisão Preste agora, muita atenção Diga lá, por favor Quantas patas, eis a questão Tem o pato cantor Pato, zito, mais popular Pato, zito, pato cantor Abre o bico e põe pra quebrar A canção do Quacoá A canção do Quacoá A canção do Quacoá Eu conheço uma galinha A galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela Bota ovos sem parar A galinha magricela É magrela de bota A galinha magricela E bota um, e bota dois, e bota três A galinha magricela Vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez, e bota cem, e bota mil A galinha magricela A galinha magricela Ela é a galinha magricela Depenada Quem tem pena da galinha A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota Sem parar A galinha magricela Bota ovos Sem parar A galinha Magricela É magrela de borda A galinha magricela E bota um E bota dois E bota três A galinha magricela Vira a cambota E bota quatro de uma vez A galinha magricela E bota dez E bota cem E bota mil A galinha magricela Bota ovo Bota a banca de Natela do Brasil Todo domingo Havia banda No coletivo do jardim E já de longe A gente ouvia A barco será fim Porém um dia Um gato Na tuba do serapim E o resultado Dessa melódia Foi que a tuba tocou as Pum, 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 miau Pum, prurum, pum, pum, miau Pum, 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 miau Foi um domingo, havia pão No coreiro, no jardim Pisa de longe, a gente ouvia A trua doceira Ora um dia, entra um gato Na trua doceira Fim, e o resultado dessa melodia Foi que a trua tocou assim Pum, 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 miau 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 Quando montei meu cavalo Sou o cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto, e não vai dizer que não Quando montei meu cavalo e jogo o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou o cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto, e não vai dizer que não Sou o vaqueiro, capataz de uma fazenda Nas horas vagas, também toco o violão O meu cavalo é ensinado Leva a bilhete para a filha do patrão Quando montei meu cavalo e jogo o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou o cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto, e não vai dizer que não Quando montei meu cavalo e jogo o laço Prendo logo, prendo logo o coração Sou o cowboy, gosto muito de um abraço Mãos ao alto, e não vai dizer que não Sou o vaqueiro, capataz de uma fazenda Nas horas vagas, também toco o violão O meu cavalo é ensinado Leva a bilhete para a filha do patrão A country Nice A empatação Cível nehmen Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Ele diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Assinarei contrato para a vida inteira Mais fácil questão de exclusividade Mas estação assim será sempre a primeira PR você é rádio felicidade Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Nosso programa será muito diferente Pois eu não preciso de publicidade Nossa estação transmitirá eternamente PR você é rádio felicidade Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Se seu ouvido fosse um microfone Se seu ouvido fosse um microfone Ligado ao coração Eu lhe diria bem baixinho Você diz que joguei nessa estação Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Upa, upa, upa Cavalinho alazão Ei, ei, ei Não erre de caminho não Upa, upa, upa Cavalinho alazão Ei, ei, ei Não erre de caminho não Vai assim Vai assim Sempre assim Pra mim é sorte não ter fim Lá vai o meu trolinho Vai rodando de mansinho Pela estrada além Vai levando pro seu ninho Vai levando pro seu ninho Meu amor e o meu carinho Que eu não troco por ninguém Que eu não troco por ninguém Upa, upa, upa Cavalinho alazão Ei, ei, ei Não erre de caminho não Upa, upa, upa Cavalinho alazão Ei, ei, ei Não erre de caminho não Vai assim Vai assim Sempre assim Charletão Charletão Só quem dança Sabe o que é bom Mamãe Os meus sapatinhos Eram tão novinhos Foi o Charletão Lá na praia Lá na escola Lá em casa Na vitrola Todo mundo Assuma o Charletão Eu já sei Todos os passos Mesmo as pernas Luz e braços Mas estou sentindo Um fio nos pés Mamãe Os meus sapatinhos Como estão prerinhos De tanto dançar Esta dança Que balança E qualquer criança Dança sem dançar Charletão Charletão Só quem dança Sabe o que é bom Mamãe Os meus sapatinhos Eram tão novinhos Foi o Charletão 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 Só quem dança Sabe o que é bom Mamãe Os meus sapatinhos Eram tão novinhos Foi o Charletão Charletão De onde é que vocês vêm? Do país de Feliz Bem Do país de Feliz Bem Onde fica esse lugar? É muito fácil de encontrar É bonito esse país Feliz Bem é bem feliz Vocês gostam de cantar De cantar e de tocar Então toca com os dedos Canta um pouquinho Canta um pouquinho Canta um pouquinho Você vai cantar Todo mundo Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá Você vira um feliz perto E se eu não conseguir Nós podemos repetir Então vamos lá? Lá, lá, lá Encontrei o seu país O seu rosto está feliz Feliz bem é uma canção Para ligar o coração Eu virei um feliz perto Feliz perto é muito esperto Então vamos cantar mais E também quem for capaz Todo mundo! Sim, senhorita! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 Lá-lá-lá-lá-lá Atenção, falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Suzana, eu tô chorando por mim Quando eu volto pra Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, eu tô chorando por mim Quando eu volto pra Alabama pra tocar meu banjo assim Tocchi no Alabama e toquei meu violão Encontrei uma menina no cavalo alazão Ela me pediu sorrindo pra tocar uma canção Falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Suzana, não chores por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, não chores por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Eu fui no Alabama e toquei meu violão Encontrei uma menina no cavalo alazão Ela me pediu sorrindo pra tocar uma canção Falasse do Alabama de um banjo violão Oh, Suzana, não chores por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Oh, Suzana, não chores por mim Quando eu volto pro Alabama pra tocar meu banjo assim Vou contar a história do galinheiro da minha avó Lá todas galinhas juntinhas canta um corococó Todas menos uma que é tão sozinha que até dá dó Vive só chorando no seu canto sempre só Quando era pequena engoliu chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de yo-yo, repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó, rocó Só pra chatear, yo-yo, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa E quando as galinhas suas amiguinhas vem lhe ajudar A botar seu ovo, cantar de novo e cacarejar Grita o papagaio que é bom de bico e sabe imitar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena engoliu chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de yo-yo, repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó, rocó Só pra chatear, yo-yo, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Quando era pequena engoliu chiclete Bota o mesmo ovo sem parar E o galo lhe chama de yo-yo, repete Por isso é que ela chora pra cantar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, 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 Cocoa Eu não aguento mais, derra minha avó Porque essa galinha não faz mais cocó, rocó Só pra chatear, yo-yo, repete sem parar Cocoa, 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 Cocoa Cocoa, Cocoa, Cocoa Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo Pinta de vermelho teu nariz Olha lá no espelho e sorri feliz Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo Pinta um bigode com carvão Pega o travesseiro, faz um barrigão Pinta, pega na tinta, pinta uma pinta Troca o pé de sapato e anda pra trás Cata estrelas no céu Junta, faz um colar E coça a orelha com o polegar Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo Uma bela barba de algodão Uma bengalinha pra rodar na mão Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo E depois coloca num cartaz Bom é ser criança Bom é dançar mais Pinta, pega na tinta, pinta uma pinta Troca o pé de sapato e anda pra trás Cata estrelas no céu Junta, junta, faz um colar E corta a orelha com o polegar Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo Pinta de vermelho Pinta de vermelho Olha lá no espelho E sorri feliz Dança sim, eu tô contigo Dança sim, sou teu amigo Pinta um bigode com carvão Pega o travesseiro Faz um barrigão Pinta um bigode com carvão Se você quer dormir feliz e sonhar É só fechar os olhos e imaginar Que o coração é o mais fácil pra embarcar Um trem azul dos sonhos que vão passar Ei, ovelha pitar Tintipocó, tintipocó pelo caminho O trem já vai chegar Tintipocó, tintipocó, carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocó, tintipocó, lugarzinho Também quero embarcar Tintipocó, 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 um bom sonhinho De manhãzinha, quando o dia acordar Você contente um bom sorriso pra dar Seu coração é o mais fácil pra embarcar O trem azul dos sonhos que vão passar Tintipocó, 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 carregadinho Ei, ovelha pitar Tintipocó, tintipocó pelo caminho O trem já vai chegar Tintipocó, tintipocó, carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocó, tintipocó, lugarzinho Também quero embarcar Tintipocó, tintipocó, um bom sonhinho Ei, ovelha pitar Tintipocó, tintipocó, pelo caminho O trem já vai chegar Tintipocó, tintipocó, carregadinho Ei, dá pra me arrumar Tintipocó, tintipocó, no lugarzinho Também quero embarcar Tintipocó, tintipocó, um bom sonhinho Também quero embarcar Tintipocó, tintipocó, no lugarzinho Tintipocó, 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 carregadinho Tintipocó, 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 no lugarzinho